Saí do norte, fui para o Rio Grande Luiz Gonzaga é o rei do Baião Mas o Pelé é o rei da bola Mas eu não sou pequeno na inspiração Mas o Pelé é o rei da bola Mas não sou pequeno na inspiração Alô Antônio o poderoso, a voz amiga Que vai um abração diante do mundo a você e a toda a sua família Não sou valente nem carrego medo Tenho uma cinta de estimação Sou nordestino das mãos calejadas Cantando chote pra toda a nação Tem Rio Grande e Santa Catarina E passo fundo eu fiz esta homenagem O Porto Alegre das mulheres bonitas O tempo passa e eu fico na saudade O Porto Alegre das mulheres bonitas O tempo passa e eu fico na saudade Tem lindas praias, lindas gauchatas Se revolando nas ondas do mar Tem lindas morenas de todos os estados E tem lindas louras lá do Paraguai Nasci no norte e não sou de mentira Na minha frente carrega a verdade Eu me despeço de toda gauchada É este chote quem deixa a saudade Eu me despeço de toda gauchada É este chote quem deixa a saudade Eu me despeço de toda a nação 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 O que é isso?